Olá pessoal, me chamo Fernando Chagas, sou personal trainer e hoje estou aqui na parceria com a Zelly Boutique para fazer uma aula de alongamento, alongamento muito importante para o seu dia a dia, para liberar o seu corpo, para deixar o seu corpo mais móvel, certo? Então vamos comigo, vamos fazer essa aula. Vamos começar, hein? Vamos começar! Vamos começar, hein? Antes de fazer a atividade diária, tudo o que a gente fez aqui, está o que a gente faz no caso, né? Agachar, sentar e levantar, como se fosse sentar no banco, subir para colocar a aula em determinado local, é muito importante. E é claro, fazer exercício físico, caminhar, dar o que você goste, tá? Pratique sempre algo que você se identifica, então, ah, me identifica andar, caminhar, então caminha todas as vezes, tá bom? Isso é muito importante, né, para a prevenção de doença em geral e principalmente no câncer humano, tá bom? Tá bom. Fechado! Muito obrigado! Muito agradeço pelo convite e vencer muito mais a gente agora nessa parceira. Valeu!